Marlinhos, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é sobre perguntas e desafios que me mandaram nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, vamos pro vídeo! Bom, primeiras são as perguntas. Bom, foram poucas pessoas que me mandaram, foram só umas 4 pessoas que me mandaram, mas assim mesmo eu vou responder vocês, tá? Bom, o Felipe mandou pelo Whatsapp o que eu acho sobre Minecraft? Bom, eu acho um jogo legal, eu gosto de jogar bastante, eu vejo em vários canais as pessoas jogando, e eu acho que pra mim é interessante. Maria Eduarda, que também me mandou pelo Whatsapp. Gosto de comer pão com o que? Depende. Nutella, requeijão, queijo, qualquer coisa. Tem que idade? Eu tenho 11 anos. Amadu, paiva, perguntar pra mim. Você é bipolar? Não, gente, eu não sou bipolar. E bom, e também me desafiaram a colocar, a passar esta pasta de dente aqui nos lábios, por tudo, e ficar 30 segundos. pra isso eu vou precisar do meu irmão, João! Vem cá! Você pega seu celular e coloca no cronômetro? Quando der 30 segundos você fala pra mim parar? porque me desafiaram a passar pasta de dente no beijo, na boca. Mas eu vou fazer na bochecha. Vou tirar o óculos, né, gente? Acho que não dá pra dar zoom. Mas aí, deixa dar zoom. Não dá pra dar zoom, eu acho. Não dá pra dar zoom, mas vamos passar já. Ai, já tordei, né? Vem cá, me ajudar a passar aqui. Eu vou passar e já volto. Bom, gente, já passei aqui, tordei, eu não vou. Vai, 3, 2, 1, pode ir. As senhoras estão chorando. Tá quanto? 12. 20. Eu tô chorando. Calma, respira. Calma, agora dá 2 segundos. 1, peraí, não, eu contei errado. 2, 1, ai, gente. Sabe quanto tempo você ficou? 40 segundos. eu cumpri o desafio, que a Maria Fernanda me passou, Maria Fernanda Cardoso. Beijo, Maria, cumprido, mas eu não passei no beijo, porque eu não ia ler, então eu passei aqui no rosto. Então, tchau. Bom, gente, já tirei aqui a pasta de dente do meu rosto, vai estar ardendo ainda no meu olho. Bom, o segundo desafio é o desafio do sal e gelo. Quem quiser ver, vem comigo. Bom, gente, tá chevendo, então, eu vou colocar o barulho da chuva. O que você vai precisar? Você vai precisar de sal, e gelo. Eu vou tirar o gelo daqui. E aqui. É um pouquinho difícil, né, passar a água. Quando eu consegui, eu já volto. Bom, gente, já consegui. Agora eu vou pegar... Nossa, o gelo tá, tipo, tá muito grato. Tá grato. Tá grato. Só tá com grato, porque eu tô fazendo no meu velho, te dou a copa da pele. Agora, eu vou colocar o sal, primeiro na mão. Caramba, isso vai arder. Pra caramba. sal, sal, colocado. Agora, o gelo. Ai, doeu. Agora, eu tenho que ficar assim. Ui, caramba, era a boleta. Ah, não, não, é da... Gente, nossa, meu negócio não arde. Vou fazer de novo. Acordo que agora com um pouco de gelo, só um pouquinho de sal, bem pouquinho, gente, ó. E um gelo só. Que dá pra nem fechar a mão. E eu tenho que apertar muito forte, gente. Gostando. Vou trocar de mão. Vou botar essa. E tipo, já doi. E ele sai, ó, um pouco de líquido em topo. Olha, gente, desculpa, mas não dá. Tidá de novo. Tidá de novo. Deixa eu colocar aqui. Tidá de novo. Tidá de novo. Vou colocar agora na saladeira de cor.